Nada me parece verdade Há muito mais que posso fazer Disseste que era só uma fase Porquê que eu continuo a doer? Eu sei que tudo o que me ajudou Foi o que me estuporou Correu no espato Correu no espato Foi tudo o que parecido Tudo o que pôde Tal como tudo começou Ou seja Se alguém eu deixo de ser cair no WhatsApp Eu deixo de ser tudo o que sou Se eu não sou o primeiro que chamas Então tu não há mais aquilo que eu sou Não vou te sair da minha emergência 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 Ficou tudo pelo amante Ficou tudo pelo amante Deixamos tudo por resolver Disseste que era só uma fase Mas acho que tudo o que me ajudou Vai ser uma coisa que eu sei Eu sei Tudo aquilo que me ajudou Foi o que me ajudou Qual é o espato Qual é o espato Não vou te sair da minha emergência Não vou te sair da minha emergência Não vou te sair da minha emergência Se eu não sou o primeiro que chamas Se alguém eu deixo de ser cair no WhatsApp Eu deixo de ser tudo o que sou Se eu não sou o primeiro que chamas Então tu não há mais aquilo que eu sou Não vejo a saída da minha emergência